Em relação às vitaminas, né? Vitaminas como D, C, ácido fólico, coenzima Q10, podem ajudar na qualidade do óvulo? Essas vitaminas são todas antioxidantes. E sim, os antioxidantes ajudam na qualidade de todas as células. Eu estou preparando uma apresentação falando de como a gente pensar na longevidade e na preservação da fertilidade das mulheres com tratamentos e antes também. E, por exemplo, o efeito da coenzima Q10 em ratinhos é impressionante como a gente vê a característica de um ovário jovem em ratinhos, de um ratinho com muito tempo, né? Ou seja, mais velho, e um ratinho velho que usa o coenzima Q10. Realmente parece um ovário jovem. Mas, cuidado, não são só as vitaminas. Não adianta eu tomar vitaminas e depois ir lá e comer todos os alimentos processados, tomar refrigerante e fumar. É muito melhor você não fumar, não tomar refrigerante, comer uma boa alimentação, fazer exercício e não tomar vitaminas do que o contrário. Então, a vitamina não serve se você não acompanha ela de um estilo de vida bom também. É muito mais fácil comprar as vitaminas e continuar tomando refrigerante. Mas, sinceramente, acho que essa é uma conscientização que todas as mulheres devem ter nesse sentido. E aí E aí